O que é o seu dia? O dia? O dia? Seiscentos e marinhas, a menina está na porta na rua. Seis paradas. Nossa comunidade. O dia? O dia? O dia? O dia? O dia? O Esse é o dia? A que já tem um dia? Vamos lágrimas, vamos lá. Obrigado.